Chegou a hora, solta o som Fala galera, beleza? Badeando aqui com mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como pegar muitos personagens de graça No novo evento que tá liberado aqui pra gente no Free Fire E também vou estar mostrando pra vocês como pegar o passe de elite grátis, entre outros itens Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire E for novo por aqui, já se inscreve no canal Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer E ser mais delongas Bora pro vídeo E galera, é o seguinte então, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como pegar o passe de elite do mês de dezembro Aqui totalmente de graça, também vou mostrar pra vocês como pegar vários personagens Aqui tem todos os personagens pra você pegar totalmente de graça Vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui Então começando aqui, vou estar mostrando pra vocês como pegar o passe de elite de graça Então pra você coletar o passe de elite totalmente de graça Você consegue aqui fazendo o login no dia 24 até o dia 26 de dezembro Então você entra no jogo nessa data aqui E você pode estar selecionando aqui o passe de elite de dezembro totalmente de graça Você pode coletar aqui o passe de elite grátis Basta você fazer o login nesses dias aí né, 24, 25 e 26 de dezembro E você garante aqui o passe de elite grátis Só fazer o login e entrar aqui e tá coletando o seu passe de elite totalmente de graça E aqui tem uma espécie de calendário pra você estar coletando aqui os emblemas desse passe de elite Pra você estar coletando todos os itens aqui do passe de elite também totalmente de graça Então tem esse calendário E aqui, como vocês podem ver, todos os finais de semana aqui vai ter caixa com personagens de graça Então tem aqui bem embaixo no calendário né, caixa com personagens totalmente de graça Então todos os finais de semana do mês de dezembro aqui você vai estar ganhando essa caixa Por completar a missão né, então você completa a missão e você consegue estar ganhando essa caixa aqui Totalmente de graça, você consegue pegar personagens de graça Então você pode pegar aqui até 4 personagens de graça durante esse mês aqui de dezembro né Tem aqui o banner também ó, personagem grátis de todo final de semana em dezembro né Tem todos os personagens aqui pelo que eu vi, tem o Justin Bieber, tem o Alok Já vou mostrar a caixa pra vocês, já vou abrir a caixa junto com vocês E também vou estar dando dicas aqui de qual o melhor personagem De qual personagem escolher aqui pra você estar coletando né Também tem aqui o evento né, de login que você consegue aqui os emblemas Pra você estar coletando os itens do passe de elite totalmente de graça Vou coletar aqui com vocês né, conseguir aqui uns emblemas E também recompensa dos brabos que você consegue aqui mais alguns emblemas E consegue essa skin aqui de moto né, moto lenda do rock, muito legal, muito da hora Essa moto aqui, gostei bastante dessa skin aqui de moto, vou estar coletando também ela Então você consegue coletar essa skin de moto aqui completando né, as missões aqui Que é causar dano né, causar 2 mil, causar 3 mil de dano Percorreram aí 20 mil metros, você ganha aqui os emblemas E também ganha essa skin de moto, muito braba, muito legal, muito da hora Pra você estar adicionando a sua coleção Então agora vou estar mostrando pra vocês aqui a caixa com os personagens Vou mostrar quais os personagens que tem dentro dessa caixa E qual é o melhor personagem pra você estar coletando Vou mostrar agora a caixa pra vocês Vamos vir aqui no cofre Vamos acessar aqui outros né, vamos vir aqui nas caixas E tá aqui ó, essa é a caixa aqui né, pacote escolha de personagem E aqui tem todos os personagens que tem dentro dessa caixa aqui pra gente estar coletando né Então tem praticamente todos os personagens, acho eu que tem todos os personagens dentro dessa caixa Que tem os personagens mais cobiçados aqui né Então tem aqui a Evelyn, também aqui vai ter o Alok né Eu já dei uma olhada aqui, tem o Hayato, tem aqui vários e vários personagens né Rafael, aqui tem o Alok pra você estar coletando também Se você ainda não tiver, você pode coletar o Alok, tem vários personagens aqui Tem todos os personagens, tem aqui o Crono, se você ainda não tem Você também pode estar coletando aqui o Crono né, o CR7, Cristiano Ronaldo aqui no Free Fire Então você pode estar coletando ele também Tem a personagem da Anitta, tem vários personagens aqui Tem a personagem da Anitta, tem o personagem aqui do Justin Bieber Então tem todos, praticamente todos os personagens aqui Vou abrir a caixa junto com vocês e vou estar dando dicas aqui de qual o melhor personagem né Vou abrir aqui a caixa Então tem aqui né, lista com todos os personagens aqui pra você estar coletando né Tem vários e vários personagens Então, na minha opinião aqui, o melhor personagem pra você estar coletando Pelo menos na minha opinião é o Alok né Se você ainda não tem o Alok, aconselho vocês a estar adicionando o Alok à sua coleção É um dos melhores personagens aqui Também tem o Crono, que é um ótimo personagem pra você estar coletando né O CR7 aqui, o Crono Então é um ótimo personagem também pra você estar coletando aqui Adicionando a sua coleção Então, entre outros aqui né, tem vários personagens Tem a Anitta, tem o Justin Bieber Tem vários e vários personagens Então já deixa aí nos comentários qual o personagem que vocês gostaram mais Qual o personagem que vocês vão estar coletando aqui Tem o Hayato também, que é um ótimo personagem Tem muitos personagens aqui Se eu não me engano tem todos os personagens aqui pra você estar coletando né Pra você estar escolhendo Então, deixa aí nos comentários qual o personagem que você vai estar escolhendo aqui Qual o personagem é o melhor na sua opinião Se eu não tivesse aqui né, eu iria coletar o Alok ou talvez o Crono Mas, como eu já tenho aqui, como vocês podem ver, eu já tenho quase todos os personagens aqui ó Tenho quase todos os personagens na minha coleção Então, eu vou estar coletando aqui um que eu não tenho né Vou coletar esse outro aqui que eu não tenho Então, tem alguns aqui que eu não tenho Mas, a maioria aqui, a grande maioria eu já tenho Então, eu aconselho vocês a estar coletando um personagem que você não tenha E, de preferência, se você não tiver né O Alok ou o Crono aí são os melhores personagens na minha opinião Então, fica a dica aí pra vocês Vou coletar aqui esse personagem mesmo Vamos selecionar aqui Então, ok Então, você pode estar ganhando aqui vários e vários personagens Todos os finais de semana Basta você estar entrando no jogo aqui no Free Fire Estar completando as missões E você garante aqui personagens grátis todos os finais de semana Então, o vídeo foi esse Espero ter ajudado vocês Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu, a todo mundo que assistiu E até a próxima Falou! Chegou a hora Solta o som E até a próxima 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 Obrigado.